Oi gente, tudo bem? Tô aqui de novo pra poder gravar um vídeo pra vocês e dessa vez eu vou falar algumas coisinhas de perguntas que vocês vivem me perguntando. Então eu vou respondendo em comentários aqui isolados, mas eu resolvi falar em vídeos também e mostrar algumas curiosidades dos Estados Unidos também pra vocês, tá? Hoje tem um sol maravilhoso, tá lindo, hoje é sexta-feira e vamos lá, gente. Então, gente, vamos lá. Aqui nos Estados Unidos, quando a gente ganha neném, os médicos não deixam a gente dar banho no primeiro mês do neném. Então lá no hospital, eles não dão aquele primeiro banho igual tá no Brasil, pelo que eu sei, né? Eles só passam paninhos e vão, lenços, né? E vão limpando o bebê. E aí o médico proíbe a gente dar banho no primeiro mês. Eles falam que é porque é questão imunológica, é pro bico secar, aquela coisa toda. Então, as brasileiras costumam dar banho, mas não falam com os médicos, sabe? Meio que omitem, porque senão eles chamam atenção, gente. Porque eu acredito que o bebê gosta de tomar banho, gente. Ele fica fedidinho, né? Eu acho que só lenço não resolve muito não. E o bebê, se um cachorrinho gosta de tomar banho, gente, imagina o bebê, né? Fica a sensação de refrescor e limpinho. Eu devo dar banho nos meus filhos também, mas tomando o maior cuidado pra não molhar a área do umbigo. Porque me disseram que realmente, não molhar aqui, em uma semana ou menos, já cai todo o umbigo. Então, é muito mais prático. Não pode também ficar passando álcool 70. Eles falam que não é pra passar nada, entendeu? Então, eu acho muito diferente do Brasil, né? Outra coisa que é diferente do Brasil, aqui tem sinais vermelhos que você pode ultrapassar. Eu já falei isso no vídeo sobre leis de trânsito e tal. Então, assim, quando eu tenho um sinal vermelho e não tenho uma placa que você não pode virar à direita, então você pode virar se não tiver vindo o carro, mesmo o sinal estando fechado pra você. Mas é só à direita, gente. A esquerda nunca é permitido que vire. Então, só não pode virar à direita se tiver uma placa. Isso aqui é onde eu moro, tá, gente? Eu acho que as leis de trânsito variam muito aqui nos Estados Unidos. Nova York é outro estado. Apesar de ser pertinho do meu estado, da minha cidade, da minha casa, é outras leis, tá? Então, são outras leis. Então, aqui onde eu moro, que eu tô falando essas curiosidades. Pode ter variação de um lugar pra outro das coisas que eu vou falar aqui, tá bom? Mas aqui, se não tiver a placa, você pode virar. Se tiver uma placa no turno red, não vire no vermelho, aí você não pode virar, tá bom? Se não tiver, você pode somente à direita. Nunca pra frente, nunca pra esquerda. Aqui também, eu acho muito engraçado, capacete na hora que você tá na moto não é obrigatório. Eu acho isso uó, porque eu acho que o capacete já foi mais do que comprovado, que é muito seguro pra pessoa que tá, independente de multas, eu acho que é pra própria segurança do motoqueiro, né? Não sei como é que fala. Então, assim, eu acho isso uó, mas não é obrigatório, não precisa usar, não vai dar multa se você for pego andando de moto sem capacete. Agora, uma coisa que dá prisão, gente, os pais vão presos, é se andar com a criança sem o car seat, sem aquela cadeirinha própria pra criança, de acordo com a idade dela. Então, se você vier passear aqui pro estado de onde eu moro, e não sei se isso é em todos os lugares, como eu já falei, eu só tô falando de onde eu moro, que é onde eu conheço, mais ou menos, nem conheço totalmente ainda. Mas se você for vir passear aqui, gente, e alugar carro, alugue ou compre um car seat ou arruma emprestado. Não ande com o seu bebê no banco de trás sem o car seat. E não ande nunca com ele no colo, no banco da frente também. Criança não pode ir em colo e nem em banco normal. Tem que ir com o car seat, até a idade que tem que ter. Se a polícia te parar, e aqui é policiamento, gente, é todo lugar, tá? Aqui é uma cidade muito segura onde eu moro, Então, assim, polícia fica rondando aqui pelas ruas pra ver se tá tudo certo. Se vê alguma coisa esquisita, uma movimentação estranha, eles param. Então, é muito seguro. Então, assim, se você for pego, você vai preso. Não tem nem multa, vai preso na hora. Ele já te algeme, já te leva. Então, tome muito cuidado. Uma outra coisa também é... As pessoas meio que se ajudam, sabe? No Brasil a gente já tá acostumado, se alguém tá sendo assaltado, ninguém entromete. Ninguém entra no meio, né? E eu já vi isso acontecendo várias vezes. A minha irmã já foi assaltada. E ela... Várias pessoas assistindo, os moleques com faca nela e tudo. E ninguém fez nada, sabe? E ela ficou revoltada. E a pessoa não fez nada por quê? Porque falaram, não, moço, mas a gente mora aqui. Você acha que a gente quer queimar nossos filhos pros bandidos? Pra depois eles voltar e se vingar da gente? Então, a gente deixa os bandidos fazerem o que quer. Então, assim, a impunidade no Brasil é muito grande. Então, isso faz com que as pessoas não intrometam. Então, se tem um homem batendo a mulher, dificilmente alguém vai intrometer. Existe, gente. Pessoas que vêm defender, vêm brigar e tal. Mas existem pessoas que não mexem, que não intrometem, que vê um assalto, fica quieto. E isso varia de lugar, região do Brasil, varia da pessoa, pessoa. Tem pessoa que não consegue presenciar uma coisa dessas, não intrometer, não defender. Mas, infelizmente, aqui não. Aqui é mais cultural. A pessoa já vê uma movimentação estranha, ela já vai querer saber o que tá acontecendo e umas protegendo as outras. Um exemplo, gente. Isso depende também da cidade, da região e da pessoa. Lógico, tudo tem acessão. Tô falando aqui que todo mundo se ajuda, não. Uma vez eu tava brigando com meu marido, aí eu saí de casa porque ele não queria passear. Era sábado, início de casamento, ele queria ficar vendo jogo de futebol na televisão. Então, eu comecei a ficar brava. Falei, tá, você não quer passear? Então, eu vou passear. Então, eu peguei, saí. Não sabia nem andar sozinha. Saí, fui andar na pé. Ele ficou desesperado, foi atrás de mim de carro. Aí, ele parou o carro do meu lado, assim, e eu continuei andando. Nem dei ideia. Então, eu me digi, né? Ele gostou zona. E de casamento é uma tristeza, gente. E aí, uma senhora viu ele me cercando de carro, né? E ela parou o carro dela, saiu do carro dela e já perguntou se estava tudo bem. It's okay. Tipo assim, tá tudo bem com você, né? It's okay, né? Uma coisa que ela perguntou, eu não lembro o que ela perguntou. Mas ela perguntou se estava tudo bem comigo. It's okay, gente, ó. Pessoa, um inglês maravilhoso. Ela perguntou, tá tudo bem com você e tal? Quer uma ajuda aí? Eu falei, não, tá tudo bem. Fiquei tão sem graça, gente. Tão sem graça, porque eu estava dando piti, né? O maridão ficar esperto. E a mulher preocupou, porque ela viu um carro me cercando, né? Tipo assim, o cara parou. E a menina não deu ideia pra ele. Ele continuou seguindo ela. Parou de novo. Entendeu? Ela vai que é um assaltante, um sequestrador, né? Não tá arado. Então eu achei aquilo um máximo. Tinha acabado de chegar aqui. Eu achei chique demais, tá? Se fosse no Brasil, você estava nem aí, né? Pelo menos onde eu morava, tá, gente? Não estou generalizando o Brasil, porque eu amo o Brasil. Detesto as pessoas que ficam falando mal no Brasil, tá? Apesar de eu saber dos problemas que existem no Brasil, que não são poucos. Mas aqui também tem problema, né? Então, todo lugar. A questão do banho, gente. O pessoal fala, ah, o americano não toma tanto banho. É verdade. Tem americano que não toma realmente muito banho, não, gente. A maioria. A gente toma... Eu tomo dois bães por dia. Eu tomo de manhã antes de começar o dia, pra começar o dia bem. Tomo a noite antes de dormir, porque tá calor. Então a gente soa, a gente trabalha, né? Então, assim, eu faço caminhada. Mas tem americano que não toma nem um por dia. Então isso realmente é verdade. E eles acham... Tem uns que acham até estranho o nosso extremismo com a higiene. E a gente realmente é muito limpa, a gente é muito higiênico. Brasileiro, ó, de parabéns, tá? Qualquer lugar do mundo que vai, a gente destaca nessa higiene toda, né? Outra coisa que brasileiro aqui é diferente dos Estados Unidos, é a questão dos... A gente não vê americano, gente, agarrando, beijando. Pode ser casado, namorado. A gente não vê muito beijo em público, não, tá? Balada, por exemplo. Me disseram, nunca fui, mas me disseram que até as baladas aqui é diferente. São diferentes. Nem na balada ficam com agarra-agarra. Eu não sei, nunca fui. Mas eu sei sim que você vai no mercado, você vai numa praia, você vai num parque lá em Orlando, na Disney. Qualquer lugar que você vai, você não vê americano beijando, sabe? Eles não têm muita demonstração de carinho em público, não. Aí eu pego meu marido, dou um beijo, ele assim, no início ele ficava todo constrangido. Agora ele já tá, né? Pra cair, na real, que nós somos brasileiros, a gente tem mais que ser assim, mimi. A gente chega, abraça os colegas, a amiga, a gente abraça as amigas. A gente é muito caloroso, o brasileiro. O americano, ele é mais um pouco frio, tá? Mas não é, assim, também generalizando, não. Tem exceções, mas o brasileiro é mais caloroso. Aqui, a minha cidade, ela é mais antiga que o Brasil. A minha cidade é mais antiga que o Brasil. Minha cidade tem, acho que, 600 anos ou mais. Aí vocês imaginam o estado de Canérica. Quantos anos não tem? Então, aqui, gente, tem uma história, sabe? A gente vê, eu vejo cemitérios, casas, que são construídas, não sei quantos mil anos atrás. Tipo assim, entre aspas, mil anos é exagero, né, gente? Mas, assim, foram construídas muito tempo atrás. Então, você vê, gente, aquele cemitério, as pessoas vinham enterrar as pessoas aqui, com aqueles vestidão, carruagem, não existia nem carro nessa época. Então, aqui é muito antiga essa região, e por isso tem várias histórias e misticismos de terror. Então, tem casas aqui que são consideradas mal-assombradas, que não são vendidas. Ninguém aluga, ninguém compra. Eu já mostrei aqui no canal, em vídeos passados, essa casa, várias casas. A gente tem em MTV, né, tem aquela casa aqui, que é 23 minutos da minha casa, que é onde tem o museu onde fica a boneca na belly daquele filme. Então, assim, é muitas histórias. As pessoas criticam muito nessas coisas, porque é um lugar antigo. E você imagina quanta coisa que não aconteceu. Tem casas aqui, gente, 1.700, 1.600. Aí você imagina quantas pessoas já não moraram naquela casa. Quanta história, quanta coisa já aconteceu. Às vezes tinha um homem ali que agredia a mulher, às vezes teve alguém que assassinou a família, às vezes tinha cristãos que ajudavam escravos a fugir. Tem muito disso aqui, gente. Na época que os escravos estavam fugindo, tem até filmes mostrando nisso, as pessoas que eram cristãos estavam abrigando alguns escravos, escondendo, correndo risco de ir pra forca, por estar ajudando escravos. Mas eles ajudaram e abrigavam, escondiam. Então, é muita história por trás dessas paredes, sabe? Se as paredes pudessem falar, gente, muito chique. Aqui nos Estados Unidos tem limite de construção também. A gente não pode sair construindo qualquer coisa. Aqui onde eu moro, por exemplo, você vê, tem várias gramas, tem área gramada e área construída. E dependendo da cidade, essa lei muda. Então, assim, você não pode sair construindo puxadinhos. Aqui tem regra. Aqui na nossa nova reforma agora, a gente reconstruiu o limite do nosso terreno. A gente não pode mexer em mais nada. Por isso que as pessoas falam, ah, por que você não fez mais um salão? Mas não tem como, gente. É lei. Não pode construir assim por conta própria. Tudo é com aprovação. Então, se você começar uma obra sem conta própria, como eu falei, fiscais ficam passando, o policial passa toda hora. O fiscal fica passando também. Se ele vê uma obra e ele vai entrar lá, ele vai pedir a licença. Se não tiver documentação e licença, ele bota tudo no chão. Ele manda tirar tudo. Então, aqui a lei funciona. Não tem como você fazer puxadinhos. Por isso que as casas aqui são mais organizadas, tá? E o caminhão de lixo aqui na minha cidade, a gente tem que pagar uma taxa. Eu não lembro quanto que é, mas não é muito caro. Mas também não é baratinho. É tipo uns 40 dólares. Eu não sei, gente. Tô chutando. Mas meu marido já me falou, eu esqueci. E você paga a taxa pra eles recolherem o seu lixo. Aí você coloca aquele latão de lixo seu de plástico, que tem rodinha, né? Coloca ali fora. No dia que ele vai passar, ele passa e coloca o lixo no caminhão. Se você não pagar essa taxa, assim como eu e meu marido a gente faz, que a gente recolhe pouco lixo, que nós somos só nós dois, depois quando a gente tiver filho, provavelmente a gente vai começar a pagar. Aí você pega, deixa juntar o seu latão, coloca dentro da van do trabalho do meu marido, né? Que é a venda dele de trabalho. E a gente vai no lixão e a gente mesmo joga. Paga uma taxa de 6, 10 dólares no máximo. E a gente mesmo joga o lixo lá. Isso é bom pra quem recolhe pouco lixo, que você paga menos. Dá um trabalhinho de você ter que ir lá, mas o meu marido, como ele trabalha com pintura, ele recolhe muito lixo, ele junta muito lixo. Então ele precisa de estar sempre no lixão pra jogar lá, tá? Então eu já mostrei isso em vídeos aqui também. Várias vezes que eu fui lá, filmei pra vocês verem, que tem os lixos separadinhos, orgânicos, sabe? Tem um triturador gigante. E isso é muito complicado, gente. No investigação de escova, eu vivia muito veneno. As pessoas que matavam as pessoas, picavam, colocavam em sacolas, iam no lixão e já jogavam no triturador. Nunca mais a pessoa descobria, ninguém sabia que a pessoa tinha matado. Então tem como esconder de fundo. É um perigo esses negócios, né, gente? Mas é isso, gente. Eu falei bem rapidinho, porque o tempo é curto, pro vídeo não ficar comprido. Algumas curiosidades daqui. Se você tem mais dúvidas, pode deixar aqui no comentário perguntas, dúvidas, que eu vou respondendo. Vou fazendo novos vídeos, respondendo novas curiosidades. E aqui, gente, é assim. Por exemplo, outra coisa que eu lembrei aqui agora. Marcas que são famosas no Brasil e caríssimas, como a Leves. Não sei como é que fala no Brasil, Leves. Tem calça jeans, tem carteira. Aqui, gente, a gente compra no supermercado, tá? É 10 dólares uma calça jeans, 15 dólares uma carteira. Então, assim, o que a gente compra em supermercado aqui, como aqueles cremes ruxinho da Elsie, aí vocês pagam caro. Infelizmente, isso é muito triste. Quando eu vejo, eu fico revoltada. Eu tô sempre postando na fanpage Mineira nos Estados Unidos, lá no Facebook, a minha revolta e no Instagram. Então, se você não tá lá me seguindo no Facebook e no Instagram, Mineira nos Estados Unidos, me segue lá, porque eu posto muitas coisas lá e vocês ficam mais pertinho de mim. A gente pode conversar através de mensagens particulares e eu tô sempre respondendo. Sempre que eu posto, tem um tempinho, eu respondo vocês e a gente fica mais próximo. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Já deixe seu curtir nesse vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!